Eu vejo muita gente dando certo depois que saiu do CLT. Muita gente está comprando franquia agora, pós pandemia, e está dando muito certo. Por quê? Porque já pegou o know-how do executivo, do corporativo, e agora está indo para o lado empreendedor. Olá, tudo bem? Aqui é o Cido Rodrigues e você está no NECast, o podcast para você que empreende, você que gera o próprio dinheiro. E hoje, olha, hoje é especial, não sei se você nos acompanha, você viu que nós estamos de cadeira nova. Está vendo aqui a Tronics? A Tronics é um dos nossos patrocinadores. Quero agradecer lá o Márcio, parceiraço, mandou essas cadeiras aqui que agora a gente não tem mais que arrastar, tem rodinha, super confortável. Muito obrigado. E você fique aí, porque o papo hoje é sobre tecnologia, o papo hoje é sobre oportunidades diferenciadas de negócio, o papo hoje é você saber se escolhe uma franquia ou se você rema o seu próprio negócio. Tem muita coisa hoje aqui para a gente trocar com os convidados de hoje, que é o Emerson Manuel e o Gil Portela. Pessoal, o Gil Portela, ele é multi-empresário, atua na área de mídia, tem uma agência de comunicação para a área de empresas da área automotiva, enfim, tem bastante experiência para trocar aqui com a gente. E o Emerson, além de também ser empresário, ele é especializado em franquia. Por isso, o papo de hoje é, franquia é um bom negócio ou é uma roubada? Nós vamos falar com o empresário que franquia e com o cara que também faz expansão de redes de franquia. Fique aí, beleza? Então, para começar, eu gostaria que o que eu não falei, começar com você, Gil. O que eu não falei sobre você? Se apresenta aí para o nosso público. Não, você fez um release, mas eu não me considero um mega empresário. Eu sou paraense, eu moro em São Paulo já há oito anos. Graças a Deus, pelo fato de eu ter uma super hiperatividade, eu sempre estou presente aí, muito nesse meio da área de comunicação e resolvi começar a empreender desde cedo. Eu, com 20 anos de idade, dei a sorte de, por uma curiosidade, após uma viagem, de trazer um produto de Curitiba para o Norte. Bom, com 20 anos de idade, então você deve ter 21, né? Começou agora. Começou agora, né? Porque, olha para você, você não mudou muita coisa. Você está jovem ainda. Sim, aí eu comecei a empreender. Eu levei um produto para Belém do Pará, que era um produto de Curitiba, muito curioso, e eu conheci o dono de uma rede de farmácias. E aí, de lá, ele adorou o produto. Eu falei, eu vou distribuir esse produto. Não sabia nem como faria isso. Eu sempre trabalhei com a minha família. Meu pai tinha uma agência de comunicação lá também. E aí eu montei uma distribuidora e, com 21 anos de idade, a distribuidora tinha 40 funcionários e já estava faturando, naquela época, um milhão de reais. Então, aí eu acho que eu aprendi muito, né? Eu era um cara que dirigia os caminhões, eu dirigia a Kombi, eu carregava o produto, eu ia para o ponto de venda junto com as promotoras para poder meio que fazer ações de trade. E aí eu aprendi, eu acho que aí eu me frustrei bastante com bastante coisas que aconteceram. Eu era muito jovem. O meu sócio tinha um pouco mais de idade, era da área financeira. E nós acertamos, erramos em alguns produtos. E quando a distribuidora durou mais ou menos uns 4 anos, e foi aí que eu resolvi mesmo mergulhar, acho que seria mais no meu DNA, que é comunicação. Eu cresci, graças a Deus, com um pai, assim, que é um cara que eu sou fã dele, que me deu muitas oportunidades, nunca me deu uma vida de ouro, sempre foi uma vida maravilhosa, mas porque ele sempre foi um cara que sempre deu, mas cobrando, colocando regras, né? Mas pelo network dele, a gente teve o prazer, eu até brinco com meus amigos, assim, eu por diversas vezes, sem saber da importância, cansei de acordar com o meu pai, jantando dentro de casa com o Chico Inísio, da Globo, com o Lúcio Mauro, né? Que é o nosso querido Lúcio Mauro, que já faleceu, né? Que era da Globo também, foi padrinho do meu irmão, era com o padre do meu pai. A gente tem um relacionamento muito bom com o Lucinho hoje, que está na Globo. Então, assim, ele sempre foi um cara que sempre teve um networking muito legal na área empresarial, na área de comunicação, né? Sempre me levou para as viagens dele com coisas que ele fazia, até relacionado a grandes emissoras. E, a partir daí, eu passei a entender muito e foi como eu comentei com você, eu acho que até antes da gente estar gravando, que eu já tive revista, né? Focada em automóveis de alto valor, né? De público mais, público A, imóveis. E essa empresa, eu acho que ela me deu um pouquinho de... Amadureci bastante, fui estudar também, né? Estudei bastante nessa área e hoje nós temos uma agência que é focada em concessionária de veículos, uma agência 360. O que a gente cuida da parte do digital, cuida da parte de offline, gerencia a parte toda de mídias dessas empresas, dessas concessionárias, que eu até comentei com você, BMW, Jeep, Ram, Toyota. E o que acontece? Uma coisa foi levando à outra. Como a gente também gerencia as mídias que esses clientes fazem de OH, a gente gerencia mídias ligadas a rádios, a televisão, com o passar do tempo, né? A gente, de uns nove anos para cá, nós montamos a nossa própria empresa de mídia. Não para concorrer, né? Mas para um plus. Então, hoje nós temos essa operação de mídias em Belém, dentro de shopping center, mídia de rua, telão de LED, que lá não tem o problema da lei da cidade limpa. E aqui em São Paulo, a gente iniciou há uns quatro anos um trabalho que eu sou apaixonado, que são as mídias seletivas. Legal. Então, a gente tem mídias dentro de Empórios e Padarias de São Paulo, que era um modelo de negócio que não é inovador, mas era um modelo de negócio que era mal feito, eu acho que na minha opinião, né? Quando você pensava em mídia dentro de padarias, o anunciante já pensava aquelas TVs com borda grossa, a televisão colocada com os fios aparecendo, um negócio mal feito. E eu falei, não, eu vou fazer um projeto dentro de Empórios e Padarias, porque é a paixão do Paulistano é viver dentro de uma Empórios e Padaria. E a gente preparou um negócio assim que é primoroso. A gente coloca telas de LED de grande formato, de dois metros, três metros, tela em formato curvo. Então, a gente consegue colocar também formatos especiais, e é tudo com muito bom gosto. E hoje eu posso dizer assim, que a nossa equipe de trabalho, nós conseguimos chegar a um ponto que a gente pode bater no peito e dizer que nós somos o maior circuito de telas dentro de Empórios e Padarias de São Paulo, se não for do Brasil. Fantástico. E a gente vai falar muito sobre isso ainda, né? Mas antes, eu queria que você também se apresentasse, Emerson, e contasse para a gente aí da sua experiência. Vou até dar uma resumida, né? Porque o vendedor, ele fala muito, né? O executivo, o comercial, ele fala bastante. Mas, no geral, Cido, primeiramente, obrigado por ter convidado a gente, né? Eu e o Gil, principalmente, para falar dessa novidade, que é a Friou agora, vindo o Friou Franchising, né? Que não tinha isso, ele não tinha essa ideia de pulverizar para o mercado e criar uma rede de pessoas que ganha tanto dinheiro quanto ele. E agora a gente está, agora passando o pente fino na parte jurídica para começar na expansão. Mas, falando um pouquinho de mim, eu não... O primeiro escritório que eu entrei foi para fazer uma entrevista, lá na Faria Lima, onde você mora hoje. Engraçado que quem arrumou essa entrevista foi a minha irmã. E eu tinha 16 para 17 anos nessa época e eu sempre trabalhei com muita coisa pesada, porque minha família é de sítio, né? Fui criado em sítio, chácara. Na hora que eu entrei, Cido, naquele prédio lindo. E eu, de camisa polo, calçadinhos e tênis, todo mundo social, bonito, cheiroso, gente bonita, sempre almoçando bem, sorrindo. E, na época, eu ganhava 600 reais. Eu olhei assim, e isso é muito forte, viu? Eu tenho que tomar cuidado com as orações que a gente faz. Deus, eu ainda vou trabalhar num prédio desse. Isso com 16 para 17 anos, né? Corta a cena, casei, tive um filho, né? Daniel e Maria Júlia. Sou pai de dois filhos hoje. E aí, depois de um tempo, eu fui galgando outros contratos, tentando negociar, etc. Até chegou em 2015. Em 2015, eu recebi uma proposta, Cido. A proposta foi a seguinte. Emerson, uma madrinha do meu filho, tu quer ficar rico vendendo colchão? E eu, na época, eu trabalhava com logística. Eu ficava descarregando o caminhão. Só porque fica bonito o logístico, né? Fica legal. Em resumo, ela falou que dava para ganhar dinheiro vendendo colchão. Eu falei quanto de dinheiro, né? Porque minha amiga, eu já vou perguntar, eu estava ganhando 2 mil, eu estava fazendo sistemas de informação na época. Meu sonho era ganhar 5 mil reais por mês. Porque aí eu já tinha minha casa, meu filho já estava bem, etc. Esse era meu sonho. Porque eu fazia faculdade, né? Então, esse é o problema das pessoas que vivem naquele ambiente, né? Quem andava comigo era a gente que fazia TI. Logo, o salário daquelas pessoas gravava no meu subconsciente, então aquilo virava a minha meta. A Aline falou, a madrinha do meu filho, que eu conseguia ganhar 20 mil reais vendendo colchão. Cido, eu levantei do colchão diferente. 20 mil reais vendendo colchão? Como assim? Eu estou estudando 4 anos aqui para tentar ganhar um salário de 5. Você estava me falando que dá para ganhar 20 mil reais vendendo colchão? Fala mais dessa empresa aí. Resumo. Em 2017, eu ganhei o segundo lugar do nível nacional. É uma empresa de multinível, com uma boa abordagem. O colchão que eles estavam vendendo era de 9 mil reais. Então, para eu ganhar 20 mil reais, eu precisava ser distribuidor. E aí, comprar com 50% da fábrica. Trabalhei bastante, virei distribuidor. E aí, eu percebi que realmente dava para ganhar muito dinheiro. Comprei carro. Ostentei, né? Novo. Moleque novo. Solteiro. Com dinheiro, comprei Volvo. Morava em condomínio fechado na minha cidade. Na época, eu tinha dois carros. E aí, a empresa em Alphaville. Engraçado, né? É na Araguaia também. Por incrível que pareça. Eu vim aqui todos os dias. Pode falar o nome da empresa, porque talvez seja meu cliente. Sério? Tem certeza? É nível flex o nome da empresa. É meu cliente. É sério? Só tem vendedor bom lá, viu? Os caras saem não bem, pessoal. É meu cliente. Eu saí de lá de 2017 para empreender, Cido. Mas como eu já empreendi com o produto deles, como é que eu ia fazer para empreender com um produto novo, né? E aí que veio as franquias. Em 2017, foi a primeira vez que eu padronizei uma franquia. Fantástico. Peguei circular de oferta de franquia, a minuta, os aditivos, vi, li, reli, tentei empreender, não sei o quê. Deu certo? O dono ficou rico. O dono conseguiu um aporte de 70 milhões depois que a gente franqueou. Era a Accio. Junto, era uma concorrente da Accio. O nome da empresa é OnePay. Essa empresa da OnePay, ela comprou todas as franquias, não optou pela franquia e foi só na expansão local. Legal, né? Eu acho que todo... Eu costumo dizer que até vender banana, você pode fazer dinheiro. desde que você seja sério, comprometido e determinado, né? Sim. Como diz o Cortella, nada dá dinheiro, mas você pode fazer dinheiro com muita coisa, né? Nem vaca dá leite, né? Então, você tem que ir lá no pasto tirar, meter o pé na lama, né? E se for aquelas vacas bravas, ainda dá um coice no balde. Exato, exato. Então, assim, mas é possível a gente fazer dinheiro com qualquer coisa, né? Então, assim, parabéns aí pela história de vocês e vamos entrar aqui na nossa pauta, né? Porque eu acho que tem muita coisa boa para a gente trocar aqui hoje. Eu gostaria de começar perguntando para você, Gil, como é que você vê hoje o mercado de mídia? Porque o empresário, ele começa pequeno, ele vai lutando ali, às vezes é eu o empresário, às vezes ele coloca ali a esposa, os filhos para trabalhar, como no seu exemplo, depois ele contrata o primeiro, o segundo empresário. E, hoje em dia, muitos empresários não têm visão de act, né? Não têm visão de o que é valor do negócio. Ele fica ali achando que caixa é valor do negócio. Então, dentro desse contexto, eu queria te ouvir um pouquinho como é que você vê essa integração de mídia e os mecanismos da publicidade e propaganda para, de fato, agregar mais do que caixa, mas agregar valor ao negócio. Sim. É, eu acho que você comentou, é o pensamento de muitos brasileiros, né? A gente observa muito fora do Brasil, né? O quanto que americano já é preparado, até mesmo academicamente, a entender um pouco de como ser empresário, como investir e também marketing, né? Tudo lá é marketing. Até comento, assim, que a gente que já trabalha com mídia há muito tempo, você vai para um jogo de basquete na NBA e aí você vê um canto superior da parte final da arena tem um cantinho lá escrito Lexus. A Lexus pagou para estar ali. Então, a diferença é essa, né? É uma questão também cultural. Já o empresário brasileiro, não é bom pensar dessa forma, mas a gente entende que acontece assim. Eles, muitas das vezes, entendem que mídia, que marketing é um custo, é um gasto e não um investimento, né? Então, é aí que eles, eles mesmos já começam, eu entendo, né? Pela nossa, pelas nossas consultorias, na maioria das vezes, se a gente não precisa, a gente estudar muito, mas que o marketing, ele acelera demais o processo de ganhos da área comercial, né? Ah, sem dúvida. Então, não existe nenhuma empresa hoje que vai ser bem sucedida se não tiver um bom planejamento dentro do marketing, mas ele, o tempo todo, é em contato com o comercial. Nós já pegamos até empresas de médio para grande porte com funcionários de veículos que antes da gente assumir toda a parte de gestão de marketing, a gente perguntava para o gerente da loja e para o vendedor e como é que está a questão do pessoal do marketing? Não, o pessoal do marketing fica lá no escritório. Já tem uns três meses que ele não vem aqui. Aí eu falo, gente, como é que eles vão criar as peças? Como é que eles vão conseguir desenvolver um material? Não sente o cliente, né? Porque você tem que sentir se o lead está bom ou não no final das contas. E ouvir, a gente, nós da área de marketing, a gente tem que ouvir bastante o pessoal da área comercial para a gente poder desenvolver o melhor trabalho, o melhor planejamento para que no final os dois juntos entendam com ferramentas de aferição o que foi que deu resultado e o que não deu resultado. Na questão empresarial, são outras situações que muitas das vezes limitam o empresário. Uma delas é a questão acadêmica, eles não vão parar para estudar marketing, eles vão contratar alguém da área. Tem a situação tributária, nós empresários temos uma dificuldade muito grande de fazer caixa, né? Então, assim, a percepção do empresário para fazer investimento em marketing, ela é muito míope ainda. E as empresas que hoje enxergaram, eu vou até falar no modelo de comunicação que não é o meu, mas que eu acredito demais, é o modelo digital. Eu falo que não é o meu quando relacionado à mídia, né? Eu acho que qualquer empresa que ainda tiver um pouco de dúvida se ela tem mesmo que fazer investimento na área de marketing ou tudo mais, comecem pelo digital. Até porque é muito mais barato, né? Muito mais barato, exatamente isso. Eu costumo dizer que eu conheço algumas pessoas tradicionais que dizem que não acreditam muito na mídia digital, mas às vezes porque contratou errado, às vezes porque não fez um planejamento e às vezes também que quer pagar o quanto quer ou o quanto pode e não o quanto vale o trabalho. Gestor de tráfego, às vezes os caras contratam pelo Instagram um gestor de tráfego de 300 reais. O cara nunca teve nem... Ele sobe campanha. Ele sobe anúncio. E ele acha que o segmento dele vai dar certo por ter contratado um cara de 300 reais. Nunca sentou na frente com o cara. O cara faz essas vendas normalmente offline, né? E aí o cara é lá do Acre e a empresa é de São Paulo. E aí a culpa é minha que eu vou vender a mídia pra ele e falar rapaz, eu já contratei três gestores de tráfego e nunca dá certo esse negócio. Esse negócio não é pra mim, não. mas é um conjunto, né Gil? Sim, sim, sim. Não é só um, né? É uma série de fatores de coisas ali que a gente precisa analisar. Não só o custo do lead, não só a persona do cliente, mas também... Tem que haver o planejamento e algo muito subjetivo e geralmente eu falo que é a molecada, né? A molecada hoje em dia que entende muito de tráfego pago, eu falo porque na agência nós temos, né? Essa molecada, eles estão em constante busca por mais conhecimento, mais técnicas. Por quê? Porque é um modelo de mídia que a concorrência começou também a fazer, né? E muito. E antigamente quando você chegava na frente você tinha uma clínica, você queria fazer algo geolocalizado ali, Itaí Bibi. Você fazia um tráfego pago, você arrebentava. Hoje em dia se você entrar e pegar por filtro de segmento, você consegue puxar filtro de segmento, né? Você vai... Vira pra uma fletagem. Você vai fazendo assim no celular e aparece 100 empresas no mesmo segmento fazendo tráfego pago. Então, se não tiver pessoas especializadas, uma agência ou se o empresário não tiver dinheiro, contratar alguém com mais, sabe? Fazer um filtro maior, chamar alguém que ele perceba que entenda. Chama a pessoa na empresa pra que ela consiga entender um pouco mais os desafios do vendedor, os desafios do próprio empresário. Ela vai, de repente, desenvolver algo com mais carinho, né? Na situação de tráfego pago. Então, eu vejo muito por aí que o empresário tem a dificuldade mesmo dele até por uma questão até de conhecimento. Você conhece poucos empresários assim, ainda tem poucos empresários. A grande maioria não entende de marketing. Às vezes, contrata. É raro também alguém pra cuidar da área de marketing interna e já acha que aquela pessoa sabe tudo. Não tem. É um conjunto de ações. O marketing tem que estar o tempo todo conversando com pessoas da área, conectando o negócio dele com outras parcerias e tudo mais. E quando ele resolve fazer, aí ele tem que ir testando. É normal que se teste por um valor e depois vai aumentando. Isso é super normal. É super... O cara não conhece e já tem que pegar um... Fazer um empréstimo pra poder fazer marketing. Na maioria das vezes não é por aí. A não ser que ele tenha certeza que aquele produto vai estourar. Vamos te falar aqui. Ele só precisa disso. É com os seus loucos lá da Zona Sul que faz isso. Ele pega o empréstimo porque sabe que vai virar. Já sabe que vai virar. Aí sim. E aí eu queria já entrar então, já aproveitando essa questão aí de empréstimo. Dinheiro no Brasil é muito caro, né? Diferente dos Estados Unidos onde você pega uma pessoa, um jovem que se forma no MIT, ele tem disponível 100 mil dólares pra empreender de cara com dois anos de carência e a partir de dois anos 8% ao ano. 8% ao ano de 100. Maravilhoso. Então, 100 mil dólares. Agora aqui no Brasil existe esse... O crédito é muito caro, o dinheiro pra investimento é muito caro e muitos empreendedores quando tem acesso ao crédito ele usa pra gastar e não pra empreender, investir e pagar o credor. Até por isso que o crédito aqui no Brasil ele é muito caro. Então, tudo isso é diferente. Nesse cenário, o que a gente poderia trazer aqui pro nosso público sobre o valor da mídia? Porque também existe uma coisa chamada ROI. Sim, sim. Então, se você não tem... O que eu percebo hoje em dia é que o mercado de marketing e comunicação tem um monte de gente que está prometendo tirar o nosso espectador, nosso empresário, principalmente o pequeno e o médio da roda dos ratos, né? Fala assim, não, você precisa sair da roda dos ratos, precisa fazer marketing, precisa fazer o meu curso, precisa fazer não sei o que e tal. E aí ele tira o carinha da roda dos ratos e joga na roda gigante dos ratos. Por quê? Porque ele tem um monte de informação que no fim ele não consegue aplicar. Porque ele, às vezes, não olhou pro background desse cara, né? Digamos, vai lá o mentor ou o guru vai lá e pega o dinheiro do cara, enche o cara de informação que na prática ele não vai conseguir implementar, porque não conhece o background desse cara. Então vamos pensar no cara pequeno. Como não errar na hora de fazer marketing para o negócio? Marketing orientado a vendas. No final do dia deu caixa lá, o caixa melhorou. É uma pergunta bem... Ela é bem subjetiva. Por isso que eu vou deixar você responder. Não, e muitas das vezes também até a gente que já trabalhou como lado do empresário que poderia estar contratando uma empresa para desenvolver todo o nosso planejamento. Como também a empresa que está desenvolvendo o planejamento da área de marketing foi uma empresa pequena. O cara tem um banho pequeno, tem só 10 mil para investir por mês. É tudo muito subjetivo. Lógico que com as ferramentas que a gente tem, com toda a parte de assessoria que a gente dá para o cliente, a gente consegue já ter uma prévia de quais seriam os melhores investimentos e tudo mais. Porém, um exemplo rápido. Eu acho que o que a gente comentou agora. Na maioria das vezes para o mundo de hoje é melhor que ele já tenha uma assessoria e que ele pegue a maior parte do valor dele para ele investir em digital. Que é onde ele vai conectar o maior número de pessoas. Lógico que tem que ser feito um planejamento todo dos filtros e tudo mais. Sentar, fazer um bom criativo. Ver o que está realmente pegando na área dele. Se é Rios ou se é São Porto ou se é Carrossel. E eu nunca vou deixar de defender isso. A partir daí ele pensar nos outros valores que é um valor menor que vai sobrar para ele fazer um pouquinho de conjunto de ações. Se vai ser impresso e em alguns casos não funciona mais pode ser uma OH que é o caso do nosso. Uma OH seletiva ou uma OH decorrente nosso, elevadores. É interessante que cria uma autoridade para a marca. A verdade é que é um caminho que todo empresário tem que seguir. Não existe o empresário tentar levantar uma empresa ou melhorar a empresa na área comercial sem ele pensar em marketing. Primeiro ele vai ter que motivar o vendedor dele. Já vai ter que gastar dinheiro com marketing interno. Vai ter que motivar, vai ter que parar para poder fazer um treinamento e tudo mais. E a partir daí ele com pouca verba hoje o mais interessante é ele pensar em fazer um planejamento no digital já fazendo todo esse conjunto de ações pensando no criativo como é que nós vamos gravar como é que nós vamos fazer as peças publicitárias e separar um valor para fazer também ativações que pode ser OH ou pode ser até ativação direcionada para relacionamento. Tudo isso que você fala OH é mídia interna das quadarias. Não, não. Não necessariamente? Não. OH pode ser mídia externa também. É out of home. É out of home. É o que a gente costuma dizer OH é o que a gente vive fora de casa. é o melhor que a gente vive fora de casa você está nos estabelecimentos shopping metrô aeroporto dentro de emporas e padarias. Tem algumas nomenclaturas que fica difícil para o pessoal entender mas por exemplo essas mídias seletivas e olha que eu estou no ramo de franquia desde 2017 uma vez só eu fiz para um franqueado a maioria das franquias eles não tem esse conhecimento pois é e aqui eu já quero de uma necessidade de uma mídia interna pois é então eu já quero aproveitar e já perguntar para vocês aí um responde um de cada vez como é que vocês veem a intersecção entre marketing digital e franquias existe uma estratégia específica que funciona bem para franquias no ambiente digital? Por que eu faço essa pergunta? Porque eu conheço muitos franqueados que eles reclamam do suporte de marketing da franqueadora da franqueadora eles reclamam eles falam assim poxa vida a pessoa na hora que me vendeu a franquia diz que era lindo maravilhoso fazia, acontecia e agora nem respondeu meu e-mail respondem me mandam aqui o material diz que eu tenho que me virar para divulgar a marca e normalmente as franqueadoras já cobram taxa de marketing e se não pagar toma 3 a ausência de 3 já toma um ban enfim bom então é isso que eu queria entender como é que vocês veem essa intersecção para que cuidado a pessoa tem que ter ao escolher uma franquia para garantir que de fato ele vai ter um suporte de marketing e como vocês veem essa intersecção entre marketing e mídia com pessoas que operam nesse mercado de franquia ou tem intenção de franquear? a primeira pergunta é como escolher uma boa franquia primeiro tem que ver o bolso eu já vim de franquia de 1 milhão e meio para empresários que se arrependeram e já vim de franquia de 1 milhão e meio para o cara que fez 6, 7 milhões no ano e ambos da mesma franquia do mesmo produto mesmo mesmo CNPJ o que eu vejo muito é que as pessoas não sabem o que querem então espera que o Gil entregue mastigado para o franqueado então o Gil é a franqueadora a empresa do Gil tem o trabalho de treinar capacitar etc e se no contrato você estiver falando eu vou te dar um teto desse ano de 300 leads obrigatoriamente ele tem que oferecer os leads leads são clientes mas se o cara não tiver paixão por aquela marca aquele negócio não vira mesmo ele podendo depois vender aquela franquia porque é o valuation em geral o que aconteceu na pandemia foi muito interessante tínhamos um cenário que todo mundo fechou ninguém mais abriu e uma marca não fechou nenhuma unidade nenhuma unidade não fechou nenhuma é que foi tão ínfimo a pandemia para ela que no Brasil não fez cócega por uma cláusula jurídica o McDonald's em si ele hoje cobra 2 milhões e 800 para você ser franqueado e tem que ter um capital de giro bem grande para você ter a franquia e é um ano de treinamento para você ser franqueado do McDonald's e olha que interessante dentro da COF do McDonald's tinha uma cláusula específica para terremoto maremoto e pandemia isentando eles de pagar aluguel de 50% dos negócios que fecharam se tinha 10 empresas no shopping 5 fecharam dessas 5 que fecharam nenhuma era franquia só 6% das franquias do Brasil fecharam por causa dos processos então quando um negócio já está bem estabelecido no mercado já tem processos já sabe quem é o avatar ideal já tem o público é só fazer mais do mesmo a franquia é um negócio que deu certo em São Paulo que eu coloco no Rio o negócio que deu certo no Rio eu coloco em Minas o que eu não gosto e eu nem recomendo os meus clientes ou investidores comprarem é a franquia de comida porque eu não gosto mas não que não seja lucrativo só que um DRE de cebola é chato pra caramba de ficar analisando custo faturamento e lucro porque o que a gente vê hoje o cara vai lá coloca 10 mil em marketing e ele quer vender o produto da franquia dele só que ele faz de um jeito a outra empresa faz do outro a outra faz do outro por isso que tem um fornecedor homologado que cuida do marketing da holding da franquiadora mas eu vejo muita gente dando certo depois que saiu do CLT muita gente está comprando franquia agora pós pandemia e está dando muito certo por quê? porque já pegou o know-how do executivo do corporativo e agora está indo para o lado empreendedor e eu já vi errado também já vi gente comprando franquia não conseguindo nem pagar a taxa de franquia mínima que era 500 reais e tendo que voltar para o CLT e aí ele tem uma multa de 5 anos de contrato então quando a gente vai comprar a franquia você tem que olhar para o seu filho do lado profissional a questão também que ele comentou vai comprar uma franquia e nenhum empresário nenhum vai ter como tem garantia que aquela empresa vai entregar tudo aquilo que ele comentou mas nem pode qual é uma coisa para qualquer empresário que queira comprar uma franquia que eu acho que ele consegue driblar bastante situações que ele não vai se agradar no futuro pensou em comprar uma franquia ninguém pega um dinheiro e vai investir numa franquia hoje tudo bem como vai gostei vou levar vou aqui comprar eu acho que o cara tem que entrar em contato com dois franqueados dois ou três é obrigatório o cara está afim de comprar o cara gostou gostei então agora eu vou atrás ou com a ajuda da própria franqueadora ou sem saber vou entrar em contato fazer cliente oculto é bom você gostou tem quanto tempo você investiu a empresa leva a sério a questão toda do suporte na parte de marketing eles fazem marketing local o dinheiro que você está hoje colocando o que você está pagando de percentual mensal você entende que é algo que está sendo justo daí ele já vai conseguir bastante informações que vai deixá-lo seguro para que ele possa seguir ou não tem multi franqueados também o cara tem os girafas o cara tem o bobs e o cara tem o mac esse cara já pegou o jeito ele já pegou o jeito ele não precisa mais de marca se ele abrir um negócio dele ele faz acerto mas ele é multi franqueado para usar a marca dos outros tem marcas aí que não tem nem muito que o cara questionar essa marca já consolidada talvez a preocupação hoje seja de para franquear algo que o cara tem um certo desconhecimento mas é até melhor mas será que eu queria pegar se você parar para pensar é mais barato você comprar uma franquia de uma franquia que tem 5 4 unidades do que uma mesmo segmento que tem 30 isso é natural as pessoas sobem a taxa de franquia deixa eu colocar um pouco mais de água nessa fervura aí como é que as franquias podem se beneficiar da experiência de uma agência de marketing e vice-versa né porque eu estou para a gente como é que uma uma franquia um franqueado pode se beneficiar da experiência de uma agência de comunicação né e vice-versa como é que uma agência de comunicação ela pode de fato aproveitar esse mercado pujante de franquia que existe total hoje assim é meio que impossível uma empresa pensar em franquear um produto ou um serviço sem estar acompanhado de uma agência que tenha esse entendimento primeiro que eles precisam criar uma marca forte né vamos pensar na questão do brand depois pela assessoria ele já tem que correr com a parte do INPI que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial né para registrar marca se resguardar ficar tranquilo se de repente ele inventou algo e é de desenho industrial já resguarda a questão do desenho industrial também né se for uma ideia se for patente chave porque no Brasil é complicado patente chave então assim não é todo o caso eu falo porque eu entendo bastante do INPI trabalhei 10 anos com isso então a partir daí a agência vai entregar para ele né o business plan vai entregar a marca já olha aqui o conceito do branding como a gente vai trabalhar não pode fugir um pouco disso aqui né já vai ter todo o planejamento de como vai trabalhar as primeiras peças comunicação já vai ter apresentado para ele olha a gente mandou registrar a marca sem isso ele não consegue avançar é muito difícil uma conversa de um empresário para um possível franqueado sem ele ter um material que foi preparado por uma agência eu arrisco dizer que 100% dos casos eles estão acompanhados então e eles na maioria das vezes o empresário contrata uma agência que tem essa experiência de como ela vai preparar essa marca já sabendo que essa marca vai ser para a franquia a partir daí fazer a pesquisa junto ao INPI para saber se esse nome ou essa marca está registrada e em seguida sentar com o empresário e fazer o business plan aí a partir daí ele vai preparar um outro media kit já com números cálculo retorno olha no cenário ruim no cenário ruim você que investiu esse valor você vai ter essa dificuldade no cenário bom você vai recuperar o grano em tanto tempo isso tudo na maioria das vezes eu acho que eu acho que dizer que são 99% dos casos e é bonito as apresentações acontece os casos do cara dizer não tem uma pessoa que internamente que nem às vezes nem é da área de marketing e ela está preparando esse material para mim e você se você observar você que é da área você já percebe assim pô esse cara não está sendo acompanhado por uma agência então é total total o cara franquear hoje algo ele está acompanhando de uma agência ele vai vender muito mais ele vai entregar muito mais segurança ele vai o possível franqueado já vai enxergar o negócio já com desculpa a expressão boa puta tesão de fazer o negócio entendeu porque ele já vai ver o negócio ali e se for uma agência melhor ainda já prepara vídeo já consegue já simular bastante situações para que o possível franqueado fique com vontade de fechar aquele negócio ok comprou a franquia e aí como é que o franqueado consegue tirar o valor da agência então assim você falou um pouquinho do valor de uma agência para uma franqueadora mas o franqueado em si porque às vezes a franqueadora ela é a master ali mas por exemplo a pessoa compra uma franquia de uma determinada marca e aí o negócio ele é local e a franqueadora às vezes ela não tem volume de verba de marketing para fazer um para cobrir toda a área ela vendeu uma franquia no nordeste vendeu uma franquia aqui em São Paulo outra no Ceará outra no Rio de Janeiro e às vezes ela não tem ainda um volume de verba de marketing para cobrir tudo isso então que conselho que você daria para um franqueado que tem uma unidade local que precisa performar para tirar valor da taxa de marketing que ele paga para o franqueado que tem uma agência contratada show boa pergunta homologada homologada uma vez um cliente meu ele comprou uma franquia só que ele estava com dificuldade na unidade dele era um restaurante e aí no final das contas ele primeira vez ele ligou ele falou resolve isso a franqueadora que já tinha bastante restaurante faz isso 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 que vai dar certo ele fez não deu certo ligou de novo faz isso 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 que não vai dar certo ele fez e não deu certo na terceira vez ele foi um pouco mais ousado só que tem os manuais manuais do franqueado esses manuais você está falando o primeiro mês primeiro semestre segundo mês segundo semestre terceiro mês terceiro semestre assim em diante até dar um ano para você ter um fluxograma de trabalho assim dizendo fica bonito falando fluxograma sabe o que ele fez panfletou na rua de trás o restaurante dele estava com 30 clientes recorrentes por dia não pagava o custo fixo do nada foi para 120 aí foi para 180 e foi crescendo então ele aí ele virou um case e até comprou uma outra unidade mas isso é muito específico de cada produto para cada produto no caso do do Gil por exemplo como a gente vai franquear uma empresa de mídia então a gente vai ter dois dois focos vou até deixar você falar depois tá um foco é a abertura de ponto o outro foco é trazer pessoas para para patrocinar naquelas padarias ou dentro daqueles restaurantes então ele tem duas fontes tem franquia que tem sete fontes de renda cada produto tem um treinamento específico entendeu entendi então infelizmente ou felizmente falando a circular de oferta de franquia ela protege muito a franqueadora e pouco o franqueado isso é natural até por questões jurídicas etc mas ainda vejo um pouco de engessamento em algumas marcas sim até as marcas que a gente está vendendo atualmente eu tenho três tá o G1 eu tenho banco é uma franquia de um banco uma securitizadora a gente está abrindo aqui na Alphaville também na Faria Lima já teve o faturamento e o lucro qual que é o produto do banco é conta ESCO uma conta blindada de processos etc então é um produto AA antes deles começarem a franquear essa essa empresa eles tinham que ter pelo menos mil clientes na base mas isso não foi a ABF que pediu foi o coração do dono que falou se eu não conseguir vender mil mil franqueado não vai conseguir vender mil clientes entendeu então ele primeiro passou pela dor de ter mil clientes agora sim estou milionário dei certo aí foi para a parte jurídica para vender não é todo empresário que pensa assim tem empresário que pega um negócio mais ou menos e já quer franquear na verdade ele não cria um negócio ele cria uma franquia o negócio dele é franquear não é de fato gerar valor para o público eu enxergo o mercado para ser honesto que não existe empresa empresa é um mito empresa é apenas um instrumento jurídico para você operar no Brasil o que existe é cliente equipe de trabalho produto e mercado se você for capaz de entregar valor para o seu cliente ou se você está no mercado B2B valor para o cliente ou ganhar mais dinheiro ou perder menos menos no que ele faz ou ajudar o cliente a gerar valor para o cliente dele que também é um caminho né aí sim aí você se estabelece então é o que a gente chama de você está construindo equity aí você não tem concorrência porque o cara percebe valor né e o que às vezes eu percebo em alguns mercados é que o cara ele tem apelo ele quer te vender caro uma ideia e uma ideia vale 10 centavos a bacia já dizia minha avó né porque você precisa ser capaz de colocar essa ideia em pé e fazer essa ideia gerar valor né para o que a gente chama de ecossistema para o mercado no entorno e aí tudo bem aí você tem tem um negócio recorrente negócio pontual é outra discussão né mas para a gente trazer aqui essa questão de valor o que é sucesso no mercado de cada um de vocês né então assim de que como é que vocês medem o sucesso nesse campo né de mídia nesse campo de mídia OH ou nesse campo de marketing digital e como é que você mede o sucesso de um de um cara que comprou uma franquia quais são os QPIs específicos se houverem que a gente tem que olhar para dizer está dando certo ou tem que colocar mais esforço tem que mexer ou entrei numa roubada eu acho que na parte de mídia para a gente sucesso é quando a gente percebe né no nosso caso a gente está criando um circuito né de um segmento até difícil né é difícil você convencer um dono de um empório uma padaria das que a gente procura na maioria das vezes são pessoas milionárias são caras que já faturam 7 milhões por mês 8 milhões ali e você convencer aquele cara que vai ser legal de ter ter elas passando propaganda de marcas de terceiros ali né então lógico que hoje a gente já tem toda uma conversa a gente já já agrega bastante valor para aqueles empórios então assim para a gente sucesso na nossa área eu acredito que é quando a gente percebe que grandes marcas já estão nos procurando para anunciar né então é algo que eu falo para você abertamente não tem nada a ver com grana nada a ver com grana sabe é você ter o prazer de eu como paraense que moro aqui há 8 anos minha família não está aqui aí eu pegar o 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 miretis e mandar para o meu pai lá em belém dizer pai olha quem está anunciando conosco aqui né é pegar uma campanha da viva e mandar para ele é pegar uma campanha da áudio e mandar para ele entendeu e mandar para minha família para minha mãe para meus irmãos então para mim é quando a gente percebe que as grandes marcas estão vindo anunciar estão nos procurando através de lógico de um contato prévio que a gente já fez uma prospecção que a gente fez lá atrás e quando eles se tornam também essas marcas se tornam vem de forma recorrente anuncia de novo e tudo mais a partir daí você percebe se você for um empresário que tem visão tem que crescer tem que abrir mais pontos tem que começar a apresentar novos formatos então hoje nós temos pequenos formatos dentro de padarias e emporos nós temos um formato maior nós temos o formato como eu falei com LED curve nós estamos trazendo da China agora LED translúcido então você consegue enxergar o que está atrás do LED né isso é uma propaganda vamos criar alguns cubos e colocar isso dentro de alguns emporos né então na minha opinião a gente que trabalha com mídia é isso e a gente perceber a recorrência e perceber que grandes marcas estão nos procurando para fazer alguns cases quer dizer você saber que o cliente está vendo o valor no que você entrega sim porque o cliente procura por conta disso e na área de franquia e franqueado o que é sucesso o que a gente pode dizer o que medir depois de três seis meses que eu comprei uma franquia e dizer poxa estou no caminho ou esse negócio é uma roubada eu vou ficar cinco anos nesse buraco aqui até conseguir sair preciso vender logo tem os caras que já compram seis meses tem que vender nossa preciso vender essa franquia quem que pagaria é então eu vou falar hoje a visão do executivo por trás tá porque uma vez que ele comprou uma franquia comigo ele não comprou a franquia só pela marca só pelo know-how da empresa etc ele tá conversando comigo às vezes há um mês um mês e meio dois já passei três meses negociando uma franquia de estética então depois que ele comprou a franquia que ele pagou é onde a gente começa a trabalhar onde a franqueadora começa a trabalhar né e a gente fala a gente fala muito sobre o break even né então a gente separa um budget pra capital de giro torcendo que dê certo aquele budget até atingir o break even né e aí a operação começa a se pagar já todo mundo tá ganhando dinheiro pelo menos não tá tirando dinheiro do bolso e a empresa tá rodando sozinha a gente sempre fala que a gente comemora o break even só que ama o payback então imagina que você comprou uma franquia agora de um milhão e se essa franquia demorar três anos pra voltar um milhão pra você que é a média né de dois anos e meio vinte e quatro meses se o capital tivesse no mercado financeiro talvez você tava mais seguros porque você não teria todo o trabalho e o custo né show então é muito relativo o meu maior o que que já já aconteceu comigo tá eu tô te falando até algumas coisas por trás dos bastidores das franquias tá você vende uma franquia pra um investidor e aí ele entrega pra filha dele cuidar aí a filha dele filha de milionário não precisa trabalhar etc tá tudo bem não tem gestão e ninguém cuida cara aquilo ali um ano quebra entendi porque o olhar de dono é o que faz o negócio dar certo né e aí tem o cara que depois de um ano ele atingiu o break even atingiu o payback já tá fazendo seus trinta quarenta cinquenta mil por mês aí ele me encontra no shopping porque São Paulo pode ser grande mas o mundo é um ovo né é o mundo o mundo é uma ervilha exato aí já aconteceu comigo tá encontrar o cara na rua falar Emerson muito obrigado aquele negócio foi um ótimo negócio que eu fiz realmente aquele negócio tá sendo muito lucrativo pra mim isso é impagável é o que você falou não tem dinheiro não tem dinheiro no mundo que pague um bom negócio né só que é uma responsabilidade muito grande né quando você oferece uma franquia você tá oferecendo uma empresa pro cara então a gente tem que ter um jogo de cintura até pra entender se o feeling daquele cara é pra aquele negócio eu já evitei de vender franquia eu já cancelei venda de franquia porque eu sabia que era bosta e ia por quê? porque ele não ia gerir direito entendeu então escolher o melhor franqueado é extremamente necessário porque muitos deles também às vezes né eu acho que tu entende mais dessa área eles entendem que pelo fato de ser franquia ele vai só colocar o dinheiro o processo vai vir todo pronto você até falou né de alguns franqueados que podem comprar a franquia e se frustrar com a parte da área de marketing e aí o cara se frustra e ele bota a culpa 100% na franquia por isso que na questão jurídica muitos dos franqueadores entendi tem que estar amarrado muito bem amarrado é isso que geralmente o contrato protege muito o franqueador porque tem a ver com quanto a pessoa está disposta a colocar esforço a história do corteiro a vaca da leite a vaca da leite você tem que ir lá ela não dá ela fornece você tem que ir lá então o mercado está aí para gerar dinheiro o mercado está aí para gerar oportunidade o mercado está aí para gerar recursos infinitos a prosperidade existe só que você precisa o que? usar o seu conhecimento a sua ambição e a sua vontade de crescer com certeza para fazer com que o que você estiver empreendendo seja o que for de fato gere o recurso que você sonha sim me diz uma coisa e o papel da inovação hoje nós estamos vivendo a época da inteligência artificial nós estamos vivendo a época da idade mídia saímos da idade média e chegamos na idade mídia porque tudo é mídia hoje nós somos impactados hoje com muito mais informação com 300 vezes mais informação diariamente do que o imperador romano júlio césar era impactado na época dele isso em um ano nós recebemos em um dia essa quantidade de informação como é que você vê este cenário como não ficar maluco e como também não deixar de surfar essa onda e se beneficiar dela então como você vê essa questão da inovação muita gente tem medo não entra não entra em mídia digital não entra em mídia OH ou não vai procurar se informar sobre o mercado ou abrir um novo negócio seja franqueando ou criando mesmo esse novo negócio se ele enxergar uma oportunidade por medo da inovação por achar que não vai conseguir lidar com tudo isso como vocês veem esse momento que nós vivemos no mundo eu fiz um curso fora do Brasil ele não falava em português uma hora ele falava lá em espanhol e foi nessa época eu fiz um curso nessa época que foi o curso de impressão lenticular que é aquela impressão que quando a gente era criança a gente pegava a régua e fazia assim lembra? fazia assim na régua e ela mudava eu fiz impressão lenticular de grande formato foi um dos primeiros a fazer esse curso no Brasil eu fiz fora do Brasil que tinha às vezes a Mona Lisa que olhava assim e tinha toda essa história da questão da informática que estava iniciando e tudo mais e o professor era colombiano e ele dava aula em inglês e depois falava conosco em espanhol e ele falava assim hoje ou você é ponto com ou você é ponto morto e a verdade é essa você falando relacionado a parte de inovação da AI é uma realidade ou a gente enquanto empresário que nem eu que sou um cara que sou ansioso para tudo acelerado acelerado demais a gente tem que cada vez mais estudar se interar e pessoas que querem evoluir querem crescer querem estar conectados com o que tem de melhor em termos de inovação tem que procurar sofá eu até mostrei a minha mulher ela é formada em educação física e a gente está preparando um projeto para ela um projeto até que tem a ver um pouco com o app e eu mostrei para ela eu falei amor eu vou perguntar eu vou colocar aqui eu vou digitar para a inteligência artificial poder fazer para a gente aqui um um plano de treino para 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 bíceps e tríceps eu digitei lá amigo rápido eu vi todo o plano tipo você vai treinar isso vai treinar aquilo e aí se você tem um aplicativo você já tudo já montou na hora montou na hora entendeu então até que ponto isso pode ser bom pode ser ruim para quem para quem tem um pensamento um pouco mais negativo das coisas vai dizer assim pô eu como personal vou perder meu emprego porque é uma consultoria online o cara já vai na inteligência artificial já pergunta e o cara que é que é da oportunidade fala meu eu posso pegar essa ferramenta e vou ficar rico e atender muito mais pessoas o cara digita lá e eu já posso incrementar alguma coisa e ai que dá para fazer isso e eu vou ter alguma plataforma minha e eu vou estar vou estar ganhando dinheiro com um negócio trabalhando praticamente imagina colocar um nutricionista junto imagina montar um plano nossa então tem duas oportunidades então a gente vai viver uma era hoje que ou você acompanha ou você vai parar no tempo você vai estagnar então o empresário brasileiro é um dos mais corajosos do mundo o cara empreender no Brasil o cara tem muita gente que empreende quebra e volta a empreender eu falo cara esse cara aí pode trazer que está dando certo então esse cara é bom é corajoso porque é difícil empreender no Brasil é muito difícil então assim eu tenho certeza que que veio veio para coisas boas causa uma preocupação acho que é normal mas por uma questão até em contexto o mundo está evoluindo e muitas das vezes isso vai ser bom para a gente eu acho que eu li não sei se foi na Forbes ou foi em outro outro meio de comunicação que nunca teve tantas oportunidades de novas pessoas se tornarem milionárias como no mundo que a gente vive hoje no mundo digital vai ter 100 mil novos milionários até 2030 alguma coisa assim antigamente antigamente pelo meio de comunicação convencional o cara queria explodir estourar o cara tinha que Globo SBT o cara tinha que estar nas grandes emissoras e alguma das vezes até tinha que colocar dinheiro antes e tem um caso eu acho que foi um case o NX Zero da época os caras explodiram fazendo música e colocando no YouTube e tem outros cases Clip na época do Clip que estourou os Clip vão surgir oportunidades e o que a gente tem que fazer é isso é não ficar parado é não ficar com medo é já começar a estudar eu estou estudando a gente está tentando implementar algumas coisas nesse formato de app que a gente tem um pouco com o AI para que a gente possa surfar também eu acho que é esse pensamento você viu que ele pontuou os dois cenários o cara que vai ficar com medo e o cara que vai falar que é oportunidade mas é o ser humano o ser humano ele tem o medo de dar errado mas o que motiva ele então ele fica internamente nesses dois e não toma uma ação é a história de que tem os que choram e tem os que vendem lentes o mercado ele é assim bom antes de a gente ir para o final eu queria ouvir de vocês um pouquinho como é que as mídias sociais mudaram o jogo dos negócios hoje em dia como é que como é que mudou porque tem gente que vai para a mídia social apenas zapiar e aí as pessoas falam assim não anuncia no google anuncia no instagram anuncia no tiktok no kawaii anuncia que vai dar bom né mas só que tem um monte de gente fazendo nada na internet e a pessoa vai fazer nada no seu anúncio né então não é ruim né que ele engaja de qualquer maneira se ele clicou no nosso anúncio eu não vejo construção de marca em tráfego pago construção de marca construção de marca não é bom eu acredito que dá mas deixa eu contar só uma coisa só duas dois negócios chamam os seus clientes de usuários o primeiro é uma biqueira onde vende droga ele é usuário o segundo é o facebook e instagram ele é meu usuário porque aquele negócio eu vicia o meu mundo hoje de instagram não é igual do Gil porque eu gosto de um carro gosto de Poca Raton Flórida acho lindo etc o Gil já procurou outras coisas então o algoritmo é tão perfeito você gosta? claro que bom eu morava lá sério é uma mansão linda lá que eu sou louco só pra visitar já volta pra Miami eu só quero visitar aquela mansão linda demais não Flórida é bom demais tô indo pra Flórida agora em novembro com ela já sei que é onde que eu vou já sabe onde vai passar o Natal em resumo as pessoas elas criaram uma identidade no digital porque não é mais fácil você mentir eu posso falar pra você o que tanto faz então é muito mais fácil abrir uma live e começar a falar sobre meu negócio produto ou ideia né só que do contrário como que você sabe se você vai pagar agora no Pix e seu produto vai chegar em casa qual que é a sua garantia né aí tem que ter break de marca tem que ter um monte de coisa envolvida que é a construção da marca porque se você for pensar só no funil de vendas é muito bom mas é perigoso uma hora erra alguma coisa lá uma hora o concorrente faz algo melhor acabou né então é por isso que na maioria das vezes é o conjunto de ações e aí que entra a soma né aí que entra muitas das vezes o planejamento de mídia pra que aquela marca faça assim o funil de venda vai pro digital faça certas ativações na parte de OH que vai dar autoridade né vai dar uma autoridade maior né e depois avaliar o conjunto das duas e ver qual são as finalidades qual que foi o ROI né o retorno sobre investimento e ver qual é a finalidade porque uma grande marca eu tô colocando grande marca Sadia Perdigão Coca-Cola elas sempre vão fazer os dois elas precisam né uma nova embalagem uma nova embalagem joga os dois jogos então sim ah entendi e as pequenas marcas também tem que pensar assim já perguntei agora porque não né se chegar pra um cliente que tem um orçamento pequeno ele tem 20 mil porque ele tem que fazer tudo de digital né e sempre que ele não pode fazer fazer 13 mil de digital e fazer 7 mil de OH seletivo ou um OH próximo do bairro dele ou até uma outra ativação de relacionamento mais de relacionamento alguma coisa né eu acho que ele fica ele fica pra criar autoridade o digital hoje ele é perigoso talvez ele é atrelado a um digital influencer show de bola legal né mas associar a sua imagem com alguém conhecido é bom mas é muito perigoso porque como eu comentei é comentei ainda há pouco você entra pra certos segmentos pra poder ver o que foi patrocinado meu você vai fazer assim no celular vão aparecer 200 marcas fazendo igual como é que você cria autoridade em cima disso amigo e uma outra pergunta a minha marca que veio agora a de primeira a de primeira escolha foi uma dessas 200 não tem como o cara vai ter que lembrar como várias marcas fizeram hoje em dia você chama Gillette né é que o o cara investiu você chama Bombril você não chama Falha de Aço investimento pesado em construção de marca e ticket de 50 reais vamos colocar um B2Czão né um empreendedor que agora ele tá querendo sei lá vender livro é viável meu irmão pra mídia azul vende se ele comprar se ele comprar programática te dá um exemplo a gente tem uma padaria vou dar um exemplo de um case vamos falar daqui da Quinta do Marquês Bela Paulista também a Quinta do Marquês mas a Bela Paulista ela recebe 5 mil pessoas por dia ela recebe 150 mil pessoas por mês entendeu ela é 24 horas ela tem 5 telas lá dentro o cara pode entrar pela programática comprar lá 10 minutos e colocar alguma coisa lá entendeu pra um valor como esse se tivesse que perguntar pra mim vai fazer o digital mas dá pra fazer o OH? dá entendeu mas pra construir marca pra construir uma campanha agora tá sendo lançado agora o novo iPhone 15 os caras vão fazer conosco e alguns empórios de padarias público que o cara chega lá de Audi, Mercedes, BMW de Rover foram essas padarias que a gente pegou o público lá o público que frequenta pegamos a faixa etária o público do iPhone 15 são essas 15 padarias aqui entendeu e aí pô o cara já tá no lançamento o cara tá comendo lá o legal da padaria que a gente viu através da nossa pesquisa é que era diferente de outras mídias até acontece isso com as academias o cliente fica 20 minutos de frente pra uma tela comendo 20 minutos ele tá ali vai ver a primeira vai ver a segunda agora e outras mídias que são um pouco concorrente nossa ou são mídias que que fazem conjunto conosco em grandes campanhas metrô, aeroporto, shopping o cara tá correndo meu amigo correndo passou viu, viu, não viu o nosso o cara pode ver o cara pode nós fazemos muito dentro de padarias que eu acho que é um segmento maravilhoso pra gente e pra eles também empreendimento imobiliário show o cara tá comendo ali com a mulher dele aí ele vê a primeira vez o empreendimento ele vê quantos metros quadrados ele vê qual é o bairro aí ele já vê o que tem diferencial aí ele vai pô, vou ligar outra coisa legal pra dentro de padaria eu tô vendendo meu peixe aqui é pra pra agência de viagem e turismo o cara coloca lá vários pacotes o cara tá ali com a mulher é o momento que ele tá ali batendo papo bom, você vai viajar pra Cancunha só um pacote quanto é que tá custando entendeu então é muito disso se o valor é muito e eu devo te falar uma coisa 50 reais e não faz nada no dígito também não viu não, eu digo 50 reais eu digo ticket médio explica um pouquinho melhor o que é essa programática por exemplo se eu sei que por exemplo está acontecendo um evento num determinado lugar e o público desse evento é o meu público eu sei que boa parte do público desse evento vai num lugar onde vai ter uma tela sua eu consigo comprar uma mídia ali então coloca X inserções de 4 a 5 de 4 a 5 inserções eu compro só aquele pedacinho ali sim aí você abastece também o seu vídeo lá já coloca tudo mais e já sobe não são todos os pontos que nós temos que nós podemos fazer isso por quê? a nossa mídia é uma mídia ela é muito seletiva são poucas marcas que podem estar onde nós estamos e deixa eu só fazer um overview é bonito porque parece que a sua marca está patrocinando aquele local como que é o nome daquela padaria bonita que a gente foi? Badoc? Boston Baker linda parece um banco linda demais tem um restaurante gigantesco aqui no Marquês nós temos 7 telas lá dentro uma tela grande de LED várias telas igual o aeroporto muda tudo igual eu conheço bem lá normalmente a cada 15 dias pelo menos eu vou lá saindo daqui eu vou lá pessoal é o seguinte eu queria que vocês deixasse aí a mensagem de vocês final como especialista o que você diria para um empreendedor ou empresário porque nós falamos para aquele cara que ele já escapou da estatística do Sebrae mas ele ainda não está rampando ele ainda depende de estar no negócio então que conselho você daria para esse empreendedor para que ele consiga sair da roda dos ratos e não entrar na roda gigante dos ratos pelo contrário ele entrar aí numa numa vibe positiva de começar a amar o negócio que ele tem de começar a ver valor a sentir que de fato está tirando o valor do esforço que ele tem à frente do negócio até porque eu acredito que se um negócio não fatura pelo menos um milhão por ano é melhor você ser CLT de verdade porque o risco no Brasil como você muito bem colocou é muito grande então se esse negócio não gera pelo menos um milhão de reais no ano e você fica ano após ano lutando gastando a sua vida o seu patrimônio e o seu tempo de vida em um negócio que não tem perfil não tem problema nenhum você pivotar para volta para o CLT e pensa depois eu acho que o primeiro conselho que eu dou independente da pessoa ser CLT ou ser um pequeno empresário a gente está falando mais desse sentido é se cercar de pessoas que queiram crescer eu acho que o network com quem você anda ajuda demais a você alcançar seus objetivos e entender se você anda com gente que não quer crescer já te atrapalha em tudo se você é CLT e anda com aquele pessoal que também é CLT e não quer crescer não está tendo contato com pessoas que estão em outro patamar já atrapalha demais outro aceitar que a gente tem que subir degrau a degrau também tem muita gente iludida no Instagram em redes sociais vendo os caras que hoje estão andando de helicóptero estão andando de Ferrari comprando curso e não sei o que dizendo não eu vou ter cara você pode chegar lá é legal você sonhar mas aceite que você está no degrau vai para o 2 3 vai fazendo a sua parte tem que ter eu acho que isso a gente fala sempre mas tem que ter muita perseverança tem que ter se conectar com pessoas perguntar ser humilde se cercar de pessoas que muitas das vezes se você como empresário são até melhores que você tem muita gente na minha agência na minha empresa de mídia que sabem coisas que eu não sei eu não tenho vergonha de ser preso eu não sei cara você vai fazer me ensina como é que é agora eu respeito eu motivo eu procuro reter esse pessoal comigo essa molecada entendeu valorizo demais elogio demais e lógico como eu sou o tomador de risco muitas das vezes quando algo der errado eu sento e converso mas eu em nenhuma das empresas que eu tenho ninguém me vê como um patrão todo mundo me vê como um amigo de trabalho e que eu quero que todo mundo cresça e quero mesmo não fala isso da boca pra fora quero que todo mundo cresça fico muito feliz quando eu vejo que algo está acontecendo no setor e o outro é como diz o Thales Gomes o melhor elogio é dinheiro então se aquele setor está performando bem vai ganhar mais vai ganhar mais e aí o cara vai ficar feliz e vai estar aqui e ele tem do lado um cara que está tomando risco que está indo à frente perseverança não sou daqui nunca fiz vitimismo com isso mas passei por situações sim logo quando eu cheguei como empreendedor de açaí tive um problema grande aqui em São Paulo até porque os caras achavam ah é do norte então vamos fazer entendeu então muitas outras situações eu tive que impor um pouco mais do meu conhecimento da minha força empresarial pra eu poder mostrar o meu valor entendeu então todos os dias eu acordo longe da minha família amo minha família estou aqui pra empreender gosto da cidade amo São Paulo talvez me mudaria daqui ou pro nordeste que é uma fortaleza né e moraria muito bem lá estou criando uma operação lá pra gente iniciar ou iria pra fora do Brasil pra poder estudar eu penso em ir pra Flórida pra poder estudar um ano lá e com as vendas de franquia a gente vai conseguir vai ser muito mais vai ser muito mais vai ser vai ser a gente vai internacionalizar essa marca vai colocar uma sede lá então acho que é muito disso é conectar pessoas é entender o lugar que você está hoje você crescer aceitar isso mas pensar grande aceitando isso né se preparar também porque as vezes as pessoas querem chegar num patamar mais alto e não se prepara né eu acho que andando com pessoas de outro patamar você já começa a perceber que você está ficando pra trás você começa a se cobrar mais né ter perseverança e eu acho que pra finalizar eu vou falar por mim eu entrego tudo da minha vida nas mãos de Deus eu sou fruto assim de tudo que eu conquistei das coisas que aconteceram com a minha família com a minha vida não tem outra explicação porque eu sou um cara que eu sou assim falando apertamente sou fruto de ansiedade sou muito ansioso trabalhar com mídia te torna um cara ansioso você fica muito ansioso por abertura de ponto por cliente que vai vir ou não vai vir por os investimentos que você fez que não são baixos tem padaria nossa aí que só pra gente entrar a gente gasta 200 mil de LED entendeu então assim foi Deus é Deus que conduz é Deus que quando o negócio não tá acontecendo eu recorro é Ele Ele vai lá e resolve com a energia eu acho que nós somos energia entendeu e eu coloco isso eu falei ontem pra minha irmã sobre isso falei mano algumas coisas aconteceram na nossa vida pode ver são as orações e é Deus porque a gente mesmo com a nossa força e tudo mais só a gente não dá então basicamente é isso que eu deixo e eu quero estar cercado de pessoas assim cara que são pessoas do bem que sabem fazer um negócio bem feito não quer vender por vender porque vender uma franquia por vender e depois que a gente já ganhou dinheiro e deixar o cara na mão eu sou capaz de comprar a franquia do cara de volta eu não quero você no prejuízo que às vezes é um pai de família que tá lá ah mas o cara comprou pra mulher dele comprou pro filho não me interessa eu não quero que ele tenha prejuízo por isso que antes de colocar pra iniciar a nossa operação eu venho conversando muito com ele vamos deixar bem redondo que é pro cara se o cara errar o cara vai ganhar dinheiro se ele trabalhar pouco ele vai ganhar pouco dinheiro agora se ele for um cara esperto ele vai ganhar bastante fantástico Cido já que a gente já tá terminando eu queria agradecer não só você mas também a Nath pelo convite de estar participando desse podcast foi muito enriquecedor obrigado eu não falei isso mas obrigado por ter me convidado qual que foi a pergunta mesmo no começo? pra gente já ir que mensagem que você deixaria aí eu vou te falar primeiro entrega na mão de Deus Deus sabe de todas as coisas segundo Ray Kroc que é o cara que pegou o McDonald's pra ele eu tava assistindo o filme dele esses dias e no finalzinho do filme ele fala o discurso que ele começa ele começa o filme com discurso mas no final ele faz ele fala sobre persistência o cara que saiu do CLT e eu saí do CLT pra empreender você não faz ideia do que passa na cabeça daquele cara se ele tiver um filho então nossa o filho ou filha depende é o público mas assim é persistência não não faz na loucura que eu fiz de trocar o certo pelo duvidoso do empreendedorismo que é um pouco mais doloroso eu não aconselho ninguém fazer essas loucuras que eu fiz porque eu tinha duas opções ou eu queimava aquela ponte e fazia dar certo pra poder prosperar ou eu continuava no CLT e não ia estar triste não havia sido se eu tivesse continuado no CLT mas com certeza eu não teria feito esse tanto de conexão que eu fiz o tanto de amizade que eu fiz não teria vindo morar em Alphaville que era um sonho meu lá atrás quando eu comecei a vender colchão vir morar pra Alphaville pra dar uma qualidade melhor e etc enfim e agora a gente tá vendo um escritório aqui em Alphaville então se eu fosse deixar alguma mensagem pro meu filho Daniel pra ele me escutar daqui a 5, 6 anos ou amanhã o que eu falaria pra ele é que continua persista porque entrega na mão de Deus porque eu acredito que mas também não dá pra ser como é que é aquelas pessoas eu vou entregar na mão de Deus eu vou ficar aqui não vai acontecer não é teu perfil não é teu perfil você é muito acelerado mas é isso é que nem aquela criança que diz assim você não vai orar pela refeição senhor tu sabes amei exato não é assim mas acho que é isso acho que é isso cara parabéns eu acho que vocês formam uma dupla interessante eu acho que vocês vão fazer boas coisas juntos individualmente a gente já viu que já fazem mas eu acho que tem um time de boas coisas aí pra fazer eu espero que você tenha se inspirado nessa história nessa conversa que nós tivemos hoje aqui se as pessoas precisarem encontrar vocês nas mídias sociais como faz? hoje pode me achar pelo Free Mídias BR o meu Instagram é até estranho isso o nome da área de marketing o meu Instagram é fechado é meu com a minha esposa até por uma questão de igreja do formato de vida que eu estou tendo hoje meu Instagram é muito aberto antes de eu casar então assim a gente está casado provavelmente mora junto e a gente resolveu ter o Instagram nosso uma coisa mais tranquila mais reservada a gente posta para os amigos parentes e tudo mais e eu me conecto muito através eu tenho Sênia meus funcionários tem a Sênia do Free Mídias BR que é o da Free OH tá bom por lá eu me conecto bastante meu Instagram é emersonoficialm mas é melhor vou até falar meu contato caso alguém queira padronizar expandir a franquia esse cara é bom é 119-8291-1456 ou eu posso até mandar a Nath colocar um outro mais corporativo na descrição do vídeo para o pessoal procurar fica até melhor perfeito tá bom é isso aí eu conversei aqui com Emerson Manuel e Gil Portela sobre empreendedorismo negócios mídias e franquia e você que chegou até o final já segue a gente aí nós estamos no YouTube no meu perfil pessoal Cido Rodrigues nós estamos no Spotify com NECast e nós estamos também em outros canais como o TikTok Kawai e outros canais segue a gente vamos seguir adiante levando boas ideias porque quem empreende aqui no Brasil merece a gente se vê só antes de terminar eu acho interessante vocês estão em alfavide né nós temos uma padaria que é um alfavide com algumas telas maravilhosas já pensei aqui tô bonificando você aí os próximos 3 meses quero o seu vídeo de 15 segundos com o seu rosto pra gente colocar em todas as telas da Quinta do Marquês divulgando o seu podcast pro cara seguir pro cara fazer tudo isso aqui eu mereço muito obrigado eu que agradeço agora eu vi vantagem show de bola gratidão e eu acho que é uma oportunidade da gente levar informação de valor para as pessoas e é isso aí segue a gente se você pretende investir acompanha aqui os nossos amigos o contato dele a nossa equipe vai deixar aí na tela pra vocês e a gente se vê no próximo NECast até mais no próximo Transcrição e Legendas Pedro Negri